fala galera mais um comboio mudamos servidor mais uma vez né então assim se quiser saber onde é o nosso onde vai ser o nosso comboio vem no ps as informações estão todas aqui e lembrando de confirmar lá no site a presença tá e o roger já pontua infa ali ó já deu saída e vamos embora o pessoal dessa favor de falar alguma coisa porque ninguém fala nada e é nós todo mundo não sai para o mundo não tem parado oi Virgulino você tá meio calado eu não vai ó tem que tomar conta desse cara ó O cara lagado Foi ligeirão mano, deu um espaço aqui Por isso que eu parou e o cara já entrou Ó Virgulino, você viu o cara que tá fazendo com você ali? Quem que é esse? Não sei não, não quer conversa com ninguém O cara fica todo lagado e eu passo todo mundo BR... A gente vê aí atrás ou... Ó tem um cara passando aí, um bobo nessa Beleza Aí pessoal, diminui aí Aqui já diminuiu de novo Foi, não veio a milhão não Não Gente, todo mundo Por enquanto, no máximo a 40 Quando todo mundo já estiver andando Eu vou aumentar a velocidade Ah Peripe, Peripe quase levou aqui na casa mano Pra ver igual uma bala Tá? Tá? Eita, que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Devagar gente Que que é isso? Que que é isso? O Virgulino deu uma cunhada Esse cara batendo a minha rabada com tudo E o cara tá jogando de G27 velho E Luiz hein Vou te dar umas aulas mano Tá cochilando na boleia mesmo Luiz Tá indo pra hoje meu filhão Pera aí Moisés Pera aí Moisés Que que tá parado aí Ô cara aqui Acho que o seu juiz aqui Travou mano Ah, travou Tá parado aqui o congoe Nem saiu já tá parado E tem um monte de gente parada ali Beleza Beleza na 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 primeiro Encontro No primeiro encontro aqui Eu vou parar de não Tá saindo já aqui Tá rodando Claro o pessoal aqui de cima começou a sair Tem um monte de gente Tá brincando Tá brincando Na ponte Ó, aqui é estreitamento Aqui hein Obra aqui na frente Tô esperando o seu sair da rua Estão parado naquela parte As duas cidades se cruzam As duas pistas Se a gente puder dar uma avançada aí, o velho Diminui, espera, trazei, parou aqui Caraca, me avisei, o velho O cara não passa, não passa, acertei Aí complica as coisas Te avisei, né, Luiz? Diminui, né, meu? Eita, frega Nossa, pra mim aqui tá relampageando Nossa, ele tá ligado, mano, tá rodando o carro Tem oito aqui comigo, ó Ô, o QRA sem juiz aqui, acho que travou aqui Quem tá atrás de mim aqui que colou? Vem, 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 vem Tem uma galera saindo aqui da pedreira Cuidado aqui, o cara tá travado aqui, ó Travou o cara aqui, ó Aí, vamos embora O problema é na hora que ele dá aquele voltado do estiringue, mano Vai pegar meio mundo Não, mas você tá fechando na esquerda agora, velho Eu vou manter a esquerda, não quer ter uma pancada, não Aí, eu vou entrar, mano É, a gente já chega Tá seguindo, Luiz Que que é isso, mano Nem trova ali, mano Ó, tá livre aqui, ó Tá tudo livre aqui na frente, ó Pode vir aí, quem estiver vindo atrás de mim aí, pode vir normal aí Quando vocês encontrar alguém na frente, diminui pra 40, tá? Só pra saber que tá mais devagar Só pra reagulpar mesmo Foi tudo direto aqui, né? Eu acabei não marcando aqui Isso, isso Só pra sair direto O Frankenstein tá voltando Fala com ele que tá entrando offline Pra grama Isso aí ele vai entrar com o Zé, não Tá bom no Zé, não Aí, galera, diminui aí de novo aí Vira atrás de mim aí, diminui aí E aí, pegou os caras do pessoal aqui na frente Vamos falar os nomes do pessoal que tá no comboio aqui Ponto Info na frente Da TNL o Dalton LV Games Mendes Olha o BR ali Luiz da Boreia 40, o Santos foi um pouco chato O Rafa Santos da TNL Control da Boss Cristiano Rafa Língua Presa Língua Presa Língua Presa Língua Presa Puxa mais Puxa mais Pra frente Da uma distância Virgulino Da ST Salve, salve Brasileiro na veia Os Murphy Moisés Da ST também Juan Gamers O Alex Speed Truck O Alex TNL Da Alex Do Vovô Sem Neto Vovô Sem Neto Acho que já revocou todo mundo aí Perdeu, perdeu Fazendo um barquinho aí Robert Cristiano Brasil LW Ô Luiz da Boreia LW Ô Luiz da Boreia Ô Luiz da Boreia Ô Luiz da Boreia Passa aí Passa aí O cara, o cara ultrapassa a gente Vem parando aqui Passa aí Passa aí Ele tá fechando Desde nós atrás Ele tá travando Amor Ele tá bugando Ele tá fechando mesmo Ele tá fechando mesmo Que eu te vi passar R Carvalho Tem mais gente? Fiz 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 Tem que dar pra fazer 60 não Que menino Dá sim Vem dá pra fazer até mais Ô Zeca Dá pra fazer 90 Dá pra fazer 90 Bruno, ale Quantas toneladas você tem? Moraes 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 Dizendo que eu deixei Vem comigo Você fica sempre pra trás Vem Ele levanta a roda Veio Tá, o meu tá levantando as rodas aqui, ó Com 9 toneladas aqui, ó 9 toneladas é muito leve, velho Olha, 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 olha O fome chega até a torre Oh Ficou tão chato que eu posso ir nas curvas Eu deixei ele pra trás Eu deixei ele embora Olha a sujeira Hehehe sujeira Tem, mostra uma pra trás ainda Fala Frank Quem que tá puxando? Eu Qual que é o seu nome? .info .info Tô aqui no tab e você vai ver Posso tomar o Frank? .info Nossa senhora Chega assim por hora .info 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 É só por cima aqui, velho. Não é só por cima não, velho. É um gris, mano. Fica aqui, atrás, pra indicar o caminho. Aonde você tá falando? Aqui, ó, dá a ré aí. Ué, mas você tá lá na minha frente, velho. Dá a ré aí, por favor, e fica aqui no cruzamento. Mas você tá lá na minha frente, velho. Você tá vendo as outras pessoas. Nossa senhora, tão bom ali. Você tá vendo é outra pessoa. Caraca. .br Ele tá aqui na esquina. Então, meu filho, eu já tô aqui. Não tá não, o pessoal... Ele tá parado, só que ele tá em cima da calçada. Eu não vou ficar no meio da rua, que não pode, cara. Aqui, se ficar no meio da rua, os caras... Eu não pode, eu já cansei de falar que não pode parar no meio da rua. Então, fica do outro lado, então. É verdade. Tem até nas regras do MIP que em todo o comboio, quem que tá... O dono do comboio não é permitido fechar as ruas. Ninguém pode fechar a rua. Fechou a rua, se pegar, tá fudido. É ban. Então, me bando. Olha, cuidado aí, já precisa ser cair. Tá ouvindo bem, olha aí, ó. Você tá no meio da pista, velho. Os caras voltam. Aí você fala que foi um... Aqui não. Foi o BR. Foi o BR que mandou. Foi o BR. Ó, agora eu vou tomar pro Tugol, caraca. Vai ser agora, mano. Caraca, tá com o puder invisível, cara. Cabe todo mundo aqui dentro, hein, mano. Todo mundo se acionar legalzinho, cabe todo mundo aqui, hein. Saiu ainda não, né. Ninguém saiu ainda não, né. Ih, bateu. E ficou filmado. De boa, não. É que eu tava lá queimbregando, então, sabe. Ih, buzinaço, tá louco. Ah, doido, é muita buzina pros ouvidos, mano. O ouvidos vai explodir. Bota a câmera zero e faz como... Que nem o .com fala. O céu é o limite. Valeu, valeu, gente. Agora eu vou ter que fazer a minha entrega, né. Beleza, galera. Beleza, beleza, beleza. Falou, pessoal. Falou, pessoal. Falou, pessoal. Falou, pessoal.